Salve família Nostálgica, beleza? Aqui no Nostalgia dos Games tem dezenas de vídeos de curiosidades de consoles, desde os mais antigos até os mais novos. Só que a bola da vez é o Famicom. O console 8-bits japonês da Nintendo, que foi lançado antes mesmo do Nintendinho. Se você não conhece ou sabe muito pouco sobre o Famicom, vem comigo que hoje tem 7 coisas sobre ele. Se você gostar do vídeo, já sabe né, deixa aquele like como de costume, se inscreva no canal se é novo por aqui, e compartilhe esse vídeo naquele grupo de games que você faz parte, beleza? Compartilhe aí e bora lá! Todo retro gamer que se preze conhece o Famicom. Sabe que ele foi lançado em 1983 lá no Japão, e que ele tem jogo pra caramba, cerca aí de 1200 jogos. Muitos deles nós nem conhecemos. E outra curiosidade também é o seu sobrenome, que é uma junção de family mais computer, né, o computador da família. Mas isso tudo vocês já sabiam, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. O que eu vou contar pra você mesmo aqui é como veio a ideia desse nome, como que eles resolveram nomear esse console clássico de family computer. Bom, o nome Famicom foi sugerido pela esposa do designer do console, o Masayuki Iemura. Segundo ela, já que os japoneses se referiam aos computadores pessoais, como Pazocon, que é uma abreviação de personal computer, ou computador pessoal, os videogames também deveriam seguir essa mesma linha de raciocínio, e chamar Famicom, ou seja, family computer, computador da família. É, era uma ideia bacana. Todo mundo tava usando, vamos usar também, né? Só que lá dentro da Nintendo, os diretores, os chefões da empresa, não gostaram nem um pouco da ideia da esposa e do rapaz. E só depois de muitas brigas e muito bate-boca, muita reunião interna na empresa, é que o nome Family Computer foi adotado. Aliás, os chefões da Nintendo não eram muito fáceis de convencer, não. Até a cor do console foi uma ideia muito debatida. Tinha sugestões dele ser na cor preta, na cor azul, na cor branca, e tantas outras cores. Até que um dia, o presidente da empresa, o Yamayuchi, ou Yamayuchi, estava viajando, bem de boa, e viu uma combinação de cores que ele achou bem interessante. Ele não pensou duas vezes, descartou todas as sugestões dos outros funcionários, que estavam sendo discutidas ali há muito tempo, e tascou logo um vermelho e branco no Famicom. Eita, esses diretores, tudo cabeça dura, mas sempre com decisões muito bem acertadas. O Famicom, além do console em si, tinha vários periféricos e acessórios, que ajudavam, ou pelo menos tentavam ajudar os jogadores, a ter uma melhor experiência na hora da jogatina. Um desses periféricos era o Famicom Disk System. Com ele, você podia rodar jogos pelo disquete, usar o videogame como computador, e outras coisas doidas aí, que só a Nintendo costuma fazer. E já que o Famicom estava sem mascote, resolveram criar um representando o Famicom Disk System, e batizaram o bonitão aí de Disco, que é esse personagem amarelo que vocês estão vendo aí na tela. Ele foi criado propositalmente para ser parecido com os disquetes, que eram usados no acessório. Só não entendi por que esse óculos fundo de carrafa, mas beleza. Disco não foi muito conhecido por aqui, no Brasil, nem na América, mas lá na terra do sol nascente mesmo, que ele era bem popular. Aliás, ele até foi referenciado em vários jogos, como o Super Smash Bros., por exemplo. Aposto que muita gente jogou nesses cenários, pegou o troféu do bichinho, e não fazia ideia que ele era o mascote. Uma coisa comum para o videogame é ter muitos acessórios, mas no caso do Famicom, tem muitos, muitos mesmo. Fora os mais conhecidos, como adaptadores de cartucho, moldem para lhe jogar online, e até uns controles bem estranhos, tem aqueles acessórios exóticos que poucos conhecem, como é o caso do Karaoke Studio. Nos anos 80 e 90, era comum as pessoas irem a clubes de karaoke lá no Japão. Era uma coisa normal, era o passatempo aí das noites dos japoneses. E um jogo com esse tema, num console, era mais do que esperado. Nesse game, existiam 25 músicas programadas, e alguns modos de jogo. Dava para você cantar normalmente, como um karaokê, tentar adivinhar em poucos segundos, que música estava tocando, e tinha até o modo competição, que você podia cantar o que quisesse, e o jogo te dava uma pontuação final. Tinha tipo um júri virtual, dentro do jogo, que dava uma nota para você, dependendo da sua afinação. Aqui no Brasil, talvez não teria feito tanto sucesso assim, já que o karaokê, não é muito a praia dos brasileiros, mas lá no Japão, foi sucesso imediato. Quem engana-se quem pensa que o Famicom, é um videogame esquecido dos anos 90, além de várias referências a jogos mais atuais, ele também ganhou uma versão mini, assim como o Mini NES, o Nintendinho Mini, que foi lançado por aqui. E claro, lá no Japão, tinha que ser o Mini Famicom. E assim como aconteceu com o Mini NES, os hackers de plantão, se apressaram a invadir o sistema, e tentar colocar mais jogos, além dos 30 disponíveis. O que os hackers não esperavam, eles não sabiam, é que dentro do código do Famicom, tinha uma mensagem escondida, deixada pelos criadores. Que obviamente, já sabiam que o Mini Famicom seria hackeado. A mensagem, era uma assinatura de alguém, que se intitula Capitão Hanafuda, fazendo referência aos baralhos de Hanafuda, que a Nintendo fabricava, antes mesmo de sua vida, no mundo dos videogames. Aliás, tem até vídeo no canal, que eu falei sobre o baralho Hanafuda, se você não assistiu, ou está deixando um card para você. Beleza? Dá uma olhada lá depois. Bom, voltando aqui, essa assinatura de código, que foi deixada pelo Capitão Hanafuda, não impediu em nada, que os hackers entrassem no sistema. Não era nenhum tipo de bloqueio, nem nada disso. Só estaram mesmo, comoveram os invasores, lembrando o quanto foi trabalhoso, para a Nintendo chegar, até onde ela chegou. Desde os tempos de Hanafuda, até o mundo dos games. E eu vou até estar deixando a mensagem completa aí para vocês. Quem é colecionador de jogos e consoles antigos, sabe o quanto é trabalhoso e caro manter uma coleção sempre atualizada. Muitas pessoas vivem caçadas por aí, tentando encontrar os jogos mais raros, e principalmente, num preço bem em conta. Mas imagine só, se você tem sua coleção gigante aí em casa, e a sua mulher resolve vender tudo, enquanto você está trabalhando. Pois é, isso aconteceu no Japão. Lá na terra do zóio puxado, uma mulher decidiu pegar a coleção do marido, contendo mais de mil jogos do Famicom, e vender a preço de banana, sem avisar ele nem nada. Enquanto ele estava trabalhando, ela reuniu todos os jogos e vendeu de uma vez. De acordo com o marido da moça, alguns de seus jogos completos, na caixa, com manual e tudo que tem direito, poderiam valer até 1.700 reais. E no final das contas, ela vendeu todos os mil jogos, por muito menos que isso. E ainda por cima, gastou todo o seu dinheiro com bolsas, roupas e sapatos para ela. Eita, uma esposa dessa, eu não desejo para nenhum colecionador, nem para o pior dos colecionadores, eu não desejo. Aí, depois que tudo isso aconteceu, o marido foi aconselhado pelos amigos a se divorciar da esposa. Mas ele disse que vai evitar o divórcio, pois precisa sustentar a família e pagar a hipoteca. Bom, com essa esposa gastadeira, hein, meu filho? Você não vai pagar hipoteca nenhuma, você vai à falência, isso sim. Mesmo nos tempos de 8-bits, jogos adultos já eram encontrados nos videogames. Claro que eram mais difíceis de se achar, mas tinha sim. Um deles era o Super Mario, que dizem ser o primeiro jogo adulto do console. Essa hack aqui foi lançada ilegalmente em 1986, só que não fez muito sucesso e se tornou um cartucho raro e extremamente difícil de encontrar. Teve até uns rumores na época que a Nintendo encerrou a produção do game, obrigou-a, né, a encerrar a produção do game por causa de referências ao Mario e a princesa. Mas não dá para saber se isso é verdade. A jogabilidade era muito simples, você era um homem, bem baixinho por sinal, que tinha que ir atrás de uma mulher bem mais alta, correndo ali em volta da tela. Enquanto isso, tinha um cachorro te perseguindo, você tinha que evitar que o cachorro te mordesse e pegar a moça. Tudo isso em poucos pixels, fazendo mais a imaginação dos jogadores fluírem. Tem até umas imagens cabulosas aí, mas você não vai encontrar aqui no vídeo. Vai ter que pesquisar por si próprio. Fora que o personagem foi propositalmente feito para se parecer com o Mario perseguindo a princesa. Então, esse rumor da Nintendo ter cancelado o game pode sim ser verídico. E mesmo assim, no site de leilão, esse jogo foi registrado a 499 mil yens, o que é equivalente a aproximadamente 4 mil dólares. dinheiro pra caramba pra um jogo só. Caríssimo e raríssimo. E se você tiver uma esposa, tipo aquela japonesa que nós comentamos aqui no vídeo, não compre jogos tão caros assim. Ou, se você comprar, leve com você para o trabalho. Antigamente, a competição no mundo dos games era bem maior que hoje, falando em consoles. Muitas outras empresas se aventuraram nesse ramo, tentando ganhar um espaço aí e fazer sucesso. Elas queriam ser assim como as gigantes que conhecemos nos tempos atuais. Uma dessas empresas era a Sharp, que tentava a fama lá no Japão com o Famicom. Uma das tentativas da Sharp foi o Twin Famicom, que é um console que uniu o Famicom convencional, que todo mundo conhece, com o Family Computer Disk System, aquele acessório que nós falamos, que você coloca o disquete e tudo mais. Só que eles juntaram tudo aqui em um hardware só. Olhando o console assim, parece até um clone, mas não é não. O Twin Famicom é licenciado pela Nintendo e foi lançado em 1986 somente no Japão. A Sharp tava meio que testando como seria a reação do público. E tinha até umas versões para as meninas, para ver se alcançavam todo tipo de público. Mas pelo jeito, não rendeu tanto assim as vendas. No entanto, essa não foi a única tentativa da Sharp no mundo dos games. Teve até o Sharp Nintendo Television, que foi produzido entre 1983 até 1989. Esse aqui já era o videogame e a TV, tudo junto, que também não bombou em vendas. Fora outras tentativas da Sharp, que também não deram certo. Mas os tempos mudaram, novos consoles modernos foram surgindo, e tudo isso ficou de lado, se tornando somente itens de colecionador nos dias atuais. Bom, galera, tudo muda, tudo passa, tanto na vida cotidiana de cada um, quanto nos games. E sempre devemos lembrar de que, se hoje em dia temos o que temos, em termos de evolução de gráficos e acessórios, devemos aos consoles e acessórios antigos. Foram os erros e acertos deles, que fizeram consoles atuais. Então, é sempre bom conhecermos um pouco da nossa história aí no mundo dos games. E se você gostou desse conteúdo e quer conhecer mais da história dos videogames, tem vários vídeos aqui no canal, de tudo quanto é tipo de console, tem vários mesmo. Então, depois de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo naquele grupo de jogadores de videogame que você faz parte, bora assistir os outros vídeos dessa série, que também tem muitas curiosidades, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. É só clicar aí na telinha mesmo, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu a todos por assistir o vídeo até o final, e até a próxima. Fui!